...ivindicando a aprovação do piso nacional da categoria. Pauliana Sorrentino acompanhou, olha aí ó, caminhando e protestando os enfermeiros que salvaram a gente da pandemia. A manifestação começou na Praça da Independência e chegou aqui na Lagoa. A gente vai conversar agora com a Milka Rego, ela que é representante do Sindicato dos Enfermeiros. Milka, o que está acontecendo? Quais são as reivindicações de vocês? Tem muita gente aí abraçando essa causa. Olha, a nossa principal reivindicação é a aprovação do PL 2564. Nós estamos pedindo que seja pautado o nosso projeto lá na Câmara Federal. No Senado ele já foi aprovado. Pedimos dignidade salarial. Todo mundo aqui está participando, é de todo o Estado ou só daqui da capital? Todo lugar, todo lugar tem aqui gente representada. Hoje, graças a Deus, tivemos adesão da atenção básica. Paramos hoje a vacina. Isso é inédito, né? Então conseguimos isso e graças a Deus os profissionais estão acordando pedindo essa valorização. Ó, já de volta com a gente essa paralisação, você viu aí? Doze horas e cinquenta minutos essa paralisação que aconteceu ali, tá? Tem as imagens, me dá imagens lá dessa paralisação. Porque eu acho uma vergonha, sabe o que é? Os enfermeiros que fizeram parte dessa linha de frente e a gente enfrentou uma guerra, enfrentou uma pandemia. Olha o Brasil como é. O soldado que estava de frente com a guerra, passou a guerra, está se vencendo a guerra contra o vírus, contra a pandemia. Aí agora vai reivindicar direitos que eu considero já mais que justo. Considerando, pedindo, clamando direitos que já são justos. Um PI salarial. O sal que eles querem é um PI salarial da profissão que é essencial, caramba. E eu vou dizer aqui aos enfermeiros que, ó, eu apoio, eu vou sempre apoiar, sabe por quê? Porque saúde não é só o médico que faz, não. É desde o condutor da ambulância até o doutor, passando pelo enfermeiro aí. Doze e cinquenta e dois, doze e cinquenta e dois com a gente. Atenção.